Olá crianças do 4º ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A tia está bem. A tia todo dia está tomando um chá de rumão para ficar com uma imunidade forte, para poder estar todo dia aqui gravando essas videoaulas para vocês. Hoje a nossa videoaula de hoje é na disciplina de artes. No 1º trimestre nós falamos da arte bruta, do movimento arte bruta. Agora para o 2º trimestre nós vamos falar do movimento pop arte, certo? Esse movimento foi criado por um cara de grande importância. No movimento pop arte, ele foi criado pelo inglês Laurence Aloncay. Foi esse cara que criou o movimento pop arte. Esse movimento, crianças, ele fala de uma cultura, ele fala de uma cultura de estrada, a qual? A qual temos como temas centrais. Quais são os temas centrais que nós vamos encontrar no movimento pop arte? Nós vamos encontrar no extremo centrais a quantificação de massa e a produção de imagens. Certo, crianças? Nesse movimento, o movimento pop arte, esse movimento ele traz consigo características relevantes. Características essas ainda pouco exploradas. Quer dizer, não era muito explorado nesse movimento. Com o fato de ser voltada para o grande público, certo, crianças? Então, devido ao fato delas não serem totalmente exploradas, como diz lá, elas, de fato, elas eram voltadas para o grande público, certo? Ela era descartada, barata, produzida em massa. Nesse movimento, ele se preocupava muito com as imagens. Esse movimento, ele foi criado em que ano, crianças? Esse movimento, ele foi criado em 1960. Por que ele foi criado em 1960, crianças? Ele foi criado para aproximar a maioria dos artistas, através do quê? Para aproximar os artistas, tinha que aproximar o público. E para eles aproximarem o público, eles precisavam de duas ferramentas. Duas ferramentas essas, que são os signos e os símbolos. Essas são as duas ferramentas-chave que vão fazer todo o diferencial nesse movimento que aconteceu em 1960. Por que que eles criavam esses símbolos e esses signos? Criavam essas obras? Na verdade, essas obras, ou seja, a maioria dos artistas, eles já tinham passado, as suas obras, eles já tinham passado pela arte comercial. Então, quando eles passavam por essa arte comercial, eles desenvolviam, eles desenvolviam imagens. Imagens, aonde? Onde é que eles desenvolveram essas imagens? Essas imagens eram desenvolvidas nas grandes empresas, porque eles já tinham passado pela base comercial. Eles já tinham uma base comercial. Então, eles faziam esse jogo de cintura aí, né? Desenvolvendo essas imagens para grandes empresas. Angel Hall, no qual eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco, ele foi um deles. Sua principal criação, agora eu vou mostrar para vocês a imagem da sua principal criação. Mas, antes de mostrar a imagem, vamos de novo relembrar o que é o pop art. O pop art se trata de um movimento. O que é esse movimento? O que será, crianças, esse movimento? Eu já acabei de falar, mas eu vou repassar novamente. A história desse movimento, que é a história da arte. Esse movimento, movimento é ex-professora, o movimento pop art. Esse movimento, ele é ligado à arte, cujo propósito artístico concentra-se na forma figurativa. De retratar o consumismo através de quem? Através da imagem. Então, esse movimento, ele é ligado à arte. E qual é o propósito dessa arte? O propósito dessa arte de crianças era retratar o consumismo através de imagens. Agora, eu vou mostrar uma imagem de um artista que fez grande sucesso. Essa imagem aí, vocês estão observando, observa aí essa imagem bem. Essa imagem aí, ela foi criada por H. Hall. Sua principal criação foi a lata de sopa Campbell. Tá? A lata de sopa Campbell. Essa criação aí, ela foi criada em 1964. 1964. 1964. Esse artista, ele procurou criar suas obras utilizando o mais diversos métodos. É aquele artista criativo que procurou, né? De vários meios modificar o seu trabalho. Para que o seu trabalho fosse valorizado. Saindo do formato tradicional de pintura, a grande jogada do movimento pop art, o movimento pop art, ele teve uma grande jogada de Marte. Qual foi essa jogada, crianças? Essa jogada foi a capacidade de criar obras usando, usando quem? Usando as imagens. Esse foi o jogo de Marte deles, né? Que sai da formação tradicional, de pintura, e a jogada deles é criar esse movimento ali, o movimento pop art, fazendo com que a capacidade fosse de criar obras usando imagens. Através de quê? Através dos elementos, de elementos que não eram considerados artes pelo público. Essas imagens, elas não eram consideradas movimento pelo público. Certo, crianças? Agora, eu vou mostrar uma outra obra. Essa obra aqui, ela é um sanduíche, um hambúrguer gigante. Esse hambúrguer gigante, ele foi, o nome do autor desse hambúrguer gigante é Klairs on Hamburg, tá? Esse, atualmente, era considerado um dos primeiros, esse autor aí, no qual acabei de dizer o nome, que é Klairs on Hamburg, olha como ele já usou, né, para chamar a atenção do público, ele já usou a imagem de um hambúrguer gigante. Vou mostrar mais uma outra imagem. Essa imagem aqui, ela foi, entre outros exemplos de obras da época, está o quadro de Richard Hamilton, tá? Esse quadro aqui é de Richard Hamilton, certo, crianças? Como é o nome desse quadro? O nome desse quadro é o que torna os lares de hoje tão diferentes, tá? Então, o nome dessa obra aí, desse quadro, é o que torna os quadros de hoje tão diferentes, tão atraentes. Observe bem aí, certo? Então, a pop art, movimento pop art, é, anualmente, é considerada, tá? Anualmente, é considerada, um dos primeiros movimentos artísticos pós-modernos, atraída, a atenção de quem? Qual é a atenção que eles têm que atrair? A atenção que tem que ser atraída é do público. Através de quê? Através de obra, né? E essas obras, elas são baseadas no consumismo e na comunicação em massa. Então, quanto melhor for ali a imagem, pra chamar a atenção de quem? Do público, para o consumismo, mais os artistas, né, usavam as suas ferramentas para melhorar a imagem daquele produto. Pra fazer com que o público, né, despertasse o seu consumismo. Mais obras aqui, ó, os desenhos e quadrinhos também fazem parte lá, né, do movimento pop art, né, e mais outros exemplos aqui. Essa atividade, né, eu espero que vocês tenham compreendido o que é o movimento pop art, o movimento pop art, ele está ligado à comunicação de massa, de onde os artistas produziu as suas obras, aperfeiçoando o seu trabalho para melhorar as imagens para o consumismo, e o trabalho era feito através da comunicação de massa. Esse movimento, né, como eu já disse pra vocês, esse movimento, portanto, esse movimento, ele valorizava tudo o que a atraía e agredia visualmente, certo? Nós temos alguns representantes desse movimento. Quem são esses representantes? São Peter Black, tá? Clair Zanderburg, que é o criador do hambúrguer gigante. Richard Hamilton, que é o criador do quadro lá, da obra do quadro lá. O que é que torna os lares de hoje tão diferentes e atraentes? E também temos os que se destacaram no Brasil, tá? Nós temos o Ernest Duque, nós temos o Buber Scherner, Cláudio Tosse. Esses são os que se destacaram no Brasil. Vocês irão receber um texto falando sobre o movimento pop art, que eu vou disponibilizar no grupo do quarto ano, certo, crianças? Aí vocês vão ler com calma, lá tá falando um pouquinho do movimento pop art, lá tá citando os exemplos dos autores que se destacaram nesse movimento. E também estou disponibilizando, vou disponibilizar a atividade que vocês vão ter que fazer. A atividade é bem prática, tá? Vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Lá na atividade vai estar assim, desenhe ou descreva objetos que você goste. Então, você vai desenhar, no seu caderno de artes, você vai desenhar um objeto que você gosta. Depois de você ter feito esse desenho, na alternativa B, você vai ter que recorte e cole ou desenhe como é a propaganda desse objeto. Então, você vai ter que recortar, depois que você desenhar objetos que você mais gosta, isso é na letra A. Na letra B, você vai ter que recortar e colar ou desenhar como é a propaganda desse objeto. Na letra C, você, no espaço abaixo, faça uma obra com a embalagem desse produto. Então, você vai fazer uma obra com a embalagem desse produto. Certo, crianças? Então, eu vou estar disponibilizando o texto para que vocês possam melhorar o conhecimento sobre o movimento Copiarte e a resolução da atividade no grupo do quarto ano. Beleza, crianças? Por hoje é só e até a nossa próxima aula de arte.